Que é aquele pokémon de água, dragão, muito bolado, que me recomendaram aí nos comentários E eu falei, beleza, vamos trazer então esse pokémon bolado Eu nem sabia, galera, que vocês gostavam de pokémon da primeira geração Tipo, como muitos de vocês são novos, estão aí na faixa etária de, vou chutar aí, 8 a 15 anos 14 anos, por aí, acho que é a maior faixa etária que tem no canal Eu não sei muito bem, mas deve ser nessa faixa Eu acabei de ver um pokémon batendo com a cabeça aqui Tá, em disfarça Então, é mais ou menos essa faixa etária que tem aí no meu canal de inscritos Então, eu não imaginava que vocês gostavam da primeira geração Porque a primeira geração é mais da minha época Tipo, na minha época quando eu tinha 8 anos E hoje eu tenho 19, então, né, alguns de vocês nem sabiam falar E vocês gostam bastante de pokémon, tipo, da primeira geração E até da segunda Como é o Corefish, que é da segunda geração É da segunda ou da terceira É pra ser da segunda ou da terceira Eu não sei, é um desses dois geração Mas até a terceira são pokémons antigos ainda Então, tipo, eu gosto aí do Slowking Que é da segunda geração O Kendra, que é da primeira geração O Kendra já é um pokémon bem antigo Então, tipo, vocês gostam de pokémon antigo Isso que eu percebi Vocês pedem mais pokémon antigo pra mim que você tá fazendo Do que pokémon novos, das novas gerações Como Lucario, Luxray Sei lá, tanto de pokémon novo e da nova geração Que vocês acabam nem pedindo, velho Então, é isso aí É muito legal porque eu particularmente gosto muito dos pokémons antigos Dos pokémons da nova geração, digamos assim O que eu mais gosto é o Absol e o B-Sharp São os pokémons que são mais novos, entre aspas, do que eu gosto Lógico que tem os outros pokémon novos que eu gosto pra caramba Mas, enfim, nada supera pra mim O velho e bom pokémon da primeira geração É o que marca você, entende, galera Eu pensei, é o que marca você É o que faz você curtir mais Então, pra mim, foi a primeira geração Que me marcou Nesse caso, né Mas eu gosto de todos os pokémon Porque eu gosto muito de pokémon mesmo Não tô nem vendo E alguém pegou a areia aqui porque não tava assim, não Então O pokémon que eu vou atrás hoje Vai saber que abre alguma passagem secreta aqui, né, tio? Vai vendo Mas sem longa demora Eu quero agradecer muito a vocês Pela força que vocês estão dando no canal O like, o comentário E tô, independente do vídeo que eu posto Vocês sempre tomam uma força maior Logicamente que, ultimamente, o pokémon Ele é o que dá mais Mas eu quero fazer você aí Que gosta mais dos vídeos de pokémon Mano, tenta ver meus outros vídeos aí, tio Na moral, pra você ver como que é E são bons também, mano Eu tô pretendendo trazer uma série Não vou falar como que é Mas é uma série que nunca ninguém viu, mano Tipo, já viram Mas não do jeito que eu vou fazer Nossa, o tamanho de esse aí Tá, enfim Eu preciso achar O cavalinho imundo Vou colocar o nome dele Cavalibum Igual do Rastead Tô nem vendo, tio Também falar pra vocês Pra eu fazer também o Tentacurral Eu vou fazer Eu vou fazer também Por isso que eu falo Cara, vocês gostam de pokémon Na primeira geração Eu não entendo, mano É raro achar Alguém gosta de Tentacurral Eu não sou um pokémon muito fã dele Mas ele é um pokémon muito bom Muito bom mesmo Ah, e minha série de pokémon professor Que é o mestre pokémon Ela vai voltar sim Eu tô esperando Tem um monte de pessoa fazendo o mapa Eu ainda não vi os mapas Eu tenho que abrir meu e-mail Hoje eu vou estar fazendo isso Então provavelmente quando você fazer isso aqui Hoje eu vou estar bolando alguma coisa Pra fazer no pokémon mestre Se eu achar algum mapa da hora Porque eu quero fazer aquela série bem feita Entende? Não é uma série que eu vou trazer diário Mas quando eu trazer Eu quero que a galera assista e fala Mano, quero mais É tipo isso, entendeu? Por isso que eu quero fazer uma série bem feita Apesar que toda série eu gosto de fazer bem feita Tipo, eu odeio fazer coisa mal feita Eu fico tão triste Quando eu acabo soltando vídeo na correria Pra não deixar vocês sem Eu fico tipo Sabe? Aquela coisa que eu falo Nossa, mano Na moral, cara Olha o que eu tô fazendo, tio Sério Eu fico muito bolado Quando, às vezes eu gravo em cima da hora É muito raro quando acontece isso comigo Porque normalmente eu sempre gravo um dia antes Pra não acontecer isso Então, tipo Às vezes acaba eu gravando em cima da hora Porque, tipo, mano Às vezes é muito corrido Às vezes, tipo É muita gente, às vezes, chamando pra gravar É, assim Correria Que, tipo Acaba todo mundo tendo, entende? Aí isso acaba deixando eu bolado Porque eu gravo em cima da hora E eu não tô achando o Pokémon que eu quero Quando eu quero, eu acho Legal Cadê aquele cavalinho? Cadê ele? Apareça, tio Oh Para com isso Ah, ele é pra aparecer aqui, né? Não é? Porque, tipo Ele é água, dragão Na verdade, eu não sei onde ele spawna aqui Porque normalmente Pokémon assim Lá no... Qualquer outro Pokémon Pokémon Black Pokémon Fire Pokémon Red Pokémon Green Por ele lá A gente pega sempre Próximo à água Né? Nas Burges Ou na água e sim Com um Surf, né? Porque quem não sabe Surf faz você nadar na... Nos Pokémon Enfim Deixa eu ver se não tem um aqui Mas às vezes já spawna Às vezes é só você ficar um tempo Que ele nasce É, porque daí o Chunk Começa a gerar aqui Daí quando nós ver Ele nasce Vamos ficar esperando Eu vou ficar esperando aqui Até nascer, né? É pra ser nessa parte que nasce Espero eu que eu não esteja enganado Ah, mas é pra ser, né, tio? Não tem onde Onde eu nascer mais Rapaz do céu Mas é ruim que eu tô saindo longe Aí como é que o Chunk Vai gerar lá pra onde eu não tô Vamos voltar pra cá, né, tio? Pra cá que tava nascendo já Uns Pokémon Eu quero fazer muito esse cavalinho, mano Eu tô pensando em fazer Porque tem dois tipos, assim Vai depender muito da habilidade Que eu pegar a dele, galera Por quê? Porque ele tem duas habilidades Tem uma habilidade Que ele... Quando ele dá crítico De vez ele duplicar o dano Ele triplica Então... É... É cabuloso É isso que vocês têm que entender É cabuloso É um negócio muito estranho Tipo... Mano, você faz ali um combo Que... Nesse caso você pegou um adamante Nesse caso É... Ou algum Kaiifu Alguma coisa com a sua defesa Ou seu dano Porque aí você vai fazer Um Pokémon com golpe físico Nesse caso Não são muito golpes físicos Que tem de Pokémon água Mas tem aquele que é o Outerfell Outerfell Alguma coisa assim Que é um golpe físico de água Então, tipo... Ele comba muito Aí você usa Deixa eu ver o que tem aqui Ó, já tá começando Para nós Um Pokémon diferente Um Shutter Então, voltando ao assunto Aí você usa Um Dragon Dance Ou um Rainha Quad Alguma coisa assim Para aumentar o seu dano E você... Mano... E se critar É Red Kill Na certa Independente do Pokémon que for É só isso que eu quero vocês entendendo Se critar Independente do Pokémon que for Cara, é Red Kill É um dono... É um dano assim que... Mano... Imagina você dar 100 de dano Num golpe E ele é água Então ele sempre vai... Ele vai ser um golpe step seu Então ele vai dar um golpe um pouco a mais De 100 ele vai dar 120 de dano Um exemplo 120 Multiplicando ele Um crítico normal Ele vai dar ali 240 Obviamente Agora triplica, velho Triplica isso Tá ligado? É muito dano 240 Vai para 360 Tipo... Mano... É muito dano 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 Só isso aí você sabe É muito dano É muito dano É muito dano mesmo Normalmente é Red Kill É muito difícil Não dar Red Kill É muito difícil Normalmente os Pokémon Tem essa base já de vida 340 Tem isso aqui ó O meu ganho de 200 e pouco Entendeu? Tipo... São muito poucos os Pokémon Que acabam aguentando É muito pouco É muito pouco mesmo Isso é uma base Que eu tô falando Tá, galera? Não... Só vou pensar que é esse dano Normalmente o dano é até maior Que depende do it Você tá usando Aí você tá buffado Com o Dragon Dance ali Tá alguma coisa Então tipo... Vai dar ali mais ou menos Em 600 700 de dano Vai depender da defesa Também do Pokémon Claro Mas é mais ou menos Essa base aí Que eu quero que vocês entendam E eu não tô achando O Pokémon maldito Vida mãe Já tô aqui 8 minutos E não aparece ele Meu tempo é curto, tio Oh, para com isso Hum... Mano, será que eu tenho Que cantar minha gaita aqui, véi? Minha gaita é infalível Cadê minha gaita? Cadê minha gaita? Cadê, cadê? Vou tocar minha... Hum, meu pai Queria cantar minha gaita Vou ficar aqui ó Na beira da água E vou tocar aqui uma gaita Pra ver se ele aparece Vamos ver Pronto, agora eu Eu notizei ele E provavelmente ele vai aparecer Agora nesse exato momento Ai meu pai O que eu tô fazendo Da minha vida Socorro Mas enfim Vamos ver Vamos continuar flutuando Pra cá Ai, eu vou ler Socorro Mano, que ódio, tio Na moral Eu fico muito bravo Quando eu não consigo alguma coisa Isso é muito chato Você fica horas aqui Voando, voando, voando Voando, voando E o pokémon que você não quer Aparece Aí quando você não quer Rapaz do céu Chega a aparecer Até onde não deve Você tá passando assim No... 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 Na grama Assim ó Não tem nem um rio Nem um rio Tem dois assim ó Ali Aí quando você quer Você vai lá No... Meu pai Lá no saber Vai lá Entendeu Aí pum Não aparece nenhum Aí quando você captura um Nossa senhora Mas parece que Virou um ninho Que começa a brotar assim Um monte Parece um ratatás Tanto que aparece Meu pai Eu não sei porque é assim Eu não entendo E não é só comigo É com todo mundo É com todo mundo Que acontece isso É com todo mundo É uma coisa incrível Eu nunca vou entender Essa lei da vida Essa é uma lei da vida Que nunca vai ser explicada Quando você quer Não aparece Quando você não quer Chove É tipo isso É incrível Eu vou começar a não querer dinheiro Entendeu Tipo eu acho que essa é a teoria Não querer dinheiro Se você não querer dinheiro Vai aparecer pra você Não é possível Porque todo mundo quer dinheiro Ninguém fala Ah eu não quero dinheiro Ninguém pensa nisso Entendeu Você não pode nem pensar Que você quer Se pensar que você quer Já não vai dar certo É o segredo da vida Eu descobri o segredo da vida Vou dar um jeito De nem pensar em querer dinheiro Eu vou ser rico Milionário Diva Meu Deus O que que eu tô falando Galera Me perdoe Ai meu pai Já não aguento mais ficar aqui Sério É muito chato isso Não aparece Um pokémon maldito Vai tomar banho Na moral tio Oh Que Que joinha Ah eu vou ficar igual Da última vez Que eu fiquei pra pegar Acho que o Slowking Ou o Corfish Não sei que eu fiquei Eu fiquei aqui Um tempão parado aqui E quando eu vi Ele spawnou É isso aí Então quando ele spawnar Provavelmente Eu vou ficar aqui Paradinho aqui ó Olhando pros horizontes E seja o que for Bom galera Eu fiquei Ficar aqui uns 30 minutos Eu tive que ir lá E pegar a pokebola novamente Porque mano Que raiva E olha só Quando eu voltei Tipo Acabou spawnando Eu não sei se é porque Tá chovendo Eu também fui dar uma pesquisada Pra ver se eu tava No lugar certo E realmente No lugar certo Tipo ela Spawna em beira de água Então enfim Spawnou o que eu vou fazer Vou sair capturando Isso aqui né tio Vamos ver que o Level 36 O problema é que essas Level 36 Que vai ser difícil pegar Mas eu vou ficar Atacando pokebola Igual louco aqui Eu tô nem vendo tio Deixa eu ver se eu não consigo Achar mais algumas Pra cá Hum Não tem nada aqui Deixa eu ver Hum Ah tem um ali Ah não tem nenhuma Pra cá Hum Ué Nossa Nossa é Shine Eu quero Eu quero Eu quero Não quero nem saber É Shine Vem pra mim Não 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 morre Não 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 Peraí peraí Ela vai morrer Ela vai morrer Calma Não não vai morrer não Beleza Nossa é Shine Véio Nossa Vou ficar atacando aqui Até vir Cadê Peguei Nossa eu peguei um Shine Nossa Nossa tio Nossa tem Torchete aqui também Nossa mano Essa chuva é de Deus mesmo Não é possível Meu Deus Pokémon É o Arceus É ele Ele tá benzendo nós Caraca mano Vem Torchete Eu quero fazer também Um Um Blaziken Vocês estão pedindo demais Demais no meu Twitter O que mais tem É um Blaziken Então eu vou fazer No próximo episódio De Pokémon Com certeza Ou Ou vice-versa Enfim Mas eu vou fazer Cadê Eu captei algum Torchete Torchete Fica aqui comigo Vou fazer você De um Blaziken Muito OP Ó Peguei um já Quero pegar o outro Vem você também Ô sua galinha Pegando fogo Filha mãe Vem pra mim Obrigado Vou ter que comer Minha batata Nossa Essa galinha aqui Eu vou arrebentar ela Ah mano Como assim Vem pra mim Vem pra mim tio Você não é galinha não Você é um pintinho Tá tirando né tio Tá de miserinha com a minha cara Não é possível Mano Vem Caraca mano Mano Esse Pokémon Ele deve ser tipo Um mito Não é possível Mano O seu irmãozinho Ele veio Vem se juntar com o seu irmãozinho Ele veio Ele tá lá Felizão Essas horas Mano É da onde véi Se eu tacar uma Pokébola Na cabeça do Pokémon Ele vai desmaiar Vai vir É uma coisa Se pegar uma pedra E atacar na cabeça Ah véi Esse Pokémon Ele tá bugado Não é possível Eu já tá captando Mais Kinded Mais Kinded Pra evoluir E eu tenho que ver Se eu tenho aquela Escama do dragão Tenho que ver Se eu tenho Na loja do Michael Porque senão Como é que eu vou evoluir Mano Esse Pokémon Ele é do demônio Não é possível Não Agora eu quero Que eu captar ele Não Agora eu quero Se ele não vir Ah é bom mesmo Que eu já ia invocar Meu Gengar aqui Ele ia vir E eu vi o que é bom Galinha maldita Fritar vocês Vai vir Nossa se eu for ruim Nossa eu vou ficar muito pistola Deixa eu capturar mais esse aqui Aqui né Quanto mais melhor Eu não sei qual que é a nature Melhor Apesar que o Cidre Nesse caso O Kindred Ele é um Quando eu vou ler Pro Kindred né Ele é um Pokémon Muito Aleatório Em questão de Move De Ai como pode dizer De nature Pra ele Porque tanto ele é Forte como Um Pokémon focado Em especial ataque E tanto como ele é Forte focado em um Pokémon Com ataque Nesse caso Adamante Enfim É isso aí Em A Ok Peguei Peguei O melhor Pokémon Do mundo Só esse sem dizer Vem pra mim E o que eu fiz aqui Gente Aí peguei Beleza O que que a gente vai fazer Agora é Arrebentar Ah galera Pra quem não sabe Que eu tenho tantos Desses arcos aqui É porque Eu ajudei o Michael Fazer um ninho Lá de Pokémon E Isso aí Eu ajudei ele Fazer lá O ninho de Pokémon Aí Isso aí O melhor do mundo É comida Comida Comidinha Vocês entenderam Nossa Apareceu o Hunter Dando risada Agora O Hunter faz isso Vai O Hunter Que merda Que merda Que merda Que eu tô fazendo Aí que eu gosto Muito Eu tenho Cinco ovos Eu tenho Dois Aí galera Desculpa Ali Parece um doente Olha lá Fico o dia inteiro Ali Ai meu pai Não sei porque eu fui inventar Isso de mostrar pra galera Igual os caras Só querem ficar ali Ali parece tipo Mano Eu vou sair cobrando agora Deixa eu só dar uma olhada Aqui no Lorde do Michael Pra ver se no Lorde do Michael Quem não sabe Eu posso pegar aqui Tá galera Ah Raidon Fang Oh E não tem a Dragon Scale Mas eu acho que eu tenho Essa Dragon Scale Em algum baú meu Eu confio Ah tá Eu tinha visto alguma coisa ali Mas enfim Eu confio que eu tenho Essa Dragon Scale É Escama do dragão Né Pra quem não sabe Mas provavelmente eu tenho Não sei Deixa eu ver se não tem Aqui Não tem aqui Enfim Vocês entenderam Que provavelmente então Eu tenho Nós pegou já um Shine Cara eu tô muito feliz Se nós conseguimos pegar um Shine Deixa eu ver se não tem Mas nem eu tenho Scope Lanes Realmente aqui nesses baús Não tem Pra eu estar pegando Trocando é a verdade Né O que que eu vou fazer Eu vou ver se não tem Nos meus baús Vou dar uma pesquisada Pra ver se não tem Vou ver se alguém não tem Ou eu vou sair matando Boss aí Pra ver se eu não consigo Porque é a única maneira De a gente conseguir Isso aqui É por boss Ou pegando de algum amigo Mas eu acho que alguém tem E é pra eu ter Porque 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 é Pra ter Isso aí Isso aí Então Eu vou nessa Isso aí Então Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Comenta aí Se você Qual do Pokémon você quer Lembrando que eu já vou fazer o Blaziken Se eu já não fiz Vai depender Se você tá vendo esse vídeo E não o tal do Blaziken Quer dizer que eu já fiz o do Blaziken Vou pôr saindo Ou o vice Vocês entenderam o que eu quis dizer Não é mesmo? Então Eu vou nessa Aquele abraço E me segue no Twitter Que é a única rede social que eu tenho Beleza? Então Eu vou nessa Falou Tô Tô nem vendo Olha como eu vou 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 Tô nem vendo tio Tô nem vendo Tô nem vendo mano Tô nem vendo tio Ah velho Que leg Vem cá Loki Vem cá Vem cá Não vai deixar você correr não Corre muito Corre muito Dimitio